Olá amigos, eu sou Bernadette e eu sou Moçal. Estamos aqui para passar duas informações para vocês. A primeira é sobre a realização da consulta de atendimento médico gratuito aos estrangeiros e a segunda sobre a prevenção contra terremotos. Então vou começar com a primeira. Realização de consulta e atendimento médico gratuito aos estrangeiros. Será realizado consultas médicas para as pessoas que não submeteu ao exame médico na empresa onde trabalha ou no bairro onde mora e poderá fazer os exames sem se preocupar com seguro de saúde, gastos e preocupação com a linguagem. Aproveite essa oportunidade para verificar sua saúde. A data será no dia 17 de novembro de 2013, domingo, das 10 às 15 horas. O local no Shizoka Saisei Kai Sogo Byouin, Tsurugaku Oshika Ichome Unun. As pessoas que irão ao local de carro, haverá este assinamento gratuito para 50 carros. A taxa será gratuita. Para as despesas do correio, será comprado R$ 200,00 por pessoa e poderá ser pago no dia da consulta. E para as pessoas que quiserem submeter aos exames sem inscrição antecipada, a taxa será de R$ 500,00. As vagas serão para 200 pessoas. A forma de inscrição. Aqueles que queiram se submeter à consulta, preencher o formulário, enviar dentro de um envelope selado no valor de R$ 80,00 e enviar pelo correio até o dia 31 de outubro. O endereço consta no formulário de inscrição. As pessoas que necessitarem do formulário, poderá adquirir na sede da SEMI, ou fazer o download no endereço do homepage seguinte. Quando pode ocorrer um grande terremoto? Ninguém sabe. Esta parte do programa tem como objetivo informar sobre prevenção contra terremoto para os estrangeiros, e de como reduzir os riscos, como se proteger, como estar preparado, e ainda de como agir depois que acontecer um grande terremoto. Não sabemos quando pode ocorrer um terremoto. Por este motivo, debata com a família o que deve fazer, mas faça isso antes de ocorrer o terremoto. Deixe estabelecido quem protegerá as crianças e idosos. Prepare a mochila de emergência com os objetos necessários para levar na hora de fugir. Verifique o local onde está o extintor e a forma de como utilizar. Aprenda o modo de cuidar dos ferimentos. O terremoto pode ocorrer quando os membros da família não estiverem juntos. Deixe de antemão verificado como se comunicar. Por exemplo, deixar um lembrette na porta da casa, entrar em contato com algum parente, usar o serviço de mensagem ou quadro de mensagem em caso de desastre, verificar o local de refúgio e o seu trajeto. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!